Zé, Zé tá um ovo e tá aqui Foi na área de Angola, que é na minha área dele Cadê o feião? Eu não gravo porque eu sei que eu morro O que é que? O feião aí, chuta mil vezes pra acertar onda É que é tirar onda Rapaz, Dede fez um andar a pé comigo Manda mensagem pra mim E aí, vamos jogar hoje? Sete horas Aí eu bora Pronto, lá no mesmo barba que nós joga Beleza Aí eu saio do trabalho Nas carreiras, pego a mulher, visto a roupa, venho pra cá Chego aqui umas sete e cinco, tá ligado? Ninguém, Lucas Tudo escuro, ninguém Ninguém, gente Será? Todo mundo atrasou Aí beleza, peguei até sete e vinte e sete Quase sete e meia Nada, diga Aí vou pra cá Dede, que viagem foi essa? Eita, foi mal, não é hoje não E eu falei que era hoje, não foi? É amanhã Diga aí, o cara sai de lá Diga Ele foi mal mesmo, posso colambar E aí, vai lá, velho E aí, vai lá, Jorge E aí, o cara sai de lá Vem cá, Jorge Ah, caralho E aí, o cara sai de lá Não vai ser triste, velho Agora é o seguinte É... Mas ganho, velho! Valeu? Foi mal, foi mal, pai. Mas... E eu subi muito a bola, velho. E ele tem que vir pra frente, não é atrás não, pô. É isso mesmo. Oxe. Ele quer vir rachando a bola. Só tem você. Ele é que não volta. O som também não volta. Ele tá... Ele tá uns seis meses parado. Ele mesmo falou aí, não vou acordar não. Então o cara tem que ficar atrás, pô. Mais atrás no meio ali e tal. Sim. Porque ele não vai voltar, ele não consegue voltar. Para de baixo. Calma aí, seu pai. Pega, pô, pô! Pega, pô! De dedo! Deu a chapada, meu Deus. É, era. Ele pegou dois já assim. Diga aí. Chutou de dedo no goleiro. Se chuta de dedo no canto, é mais fácil de sair gol, né? É. Mas se o goleiro fosse com as pernas abertas, Mais o goleiro estava esperando ali. Já pensou. Aí quando o goleiro estava esperando, É... É colocado... No canto, pô. Olha lá aí. Até no gol, bicho. Segura a bola, velho. Isso. Aí ele quer sair de dano, pô. Todo mundo. Sabe não, Gui. Eu ensino a ele. Porque ele quando manda de homem, Ele correr, né? Ele está jogando. Pô. Vai lá, hein. Aí ele parou. Não, pô. Ei, 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 ei. Ei, ei. Mas ele é profissional, pô. Rui sou eu. E cadê que não sai do nosso crime? Au au. Oi. Qual é, papau? Qual que é, meu Deus? Qual é, meu Deus? Qual é? Qual é, meu Deus? Duas. É, o Dissão foi o que mandei, hein. Pra você não. Esse gabo do que é seu. E o Dissão também. Dissão não, ele só foi eu que mandei. Foi ele, não. Sim, é. Esse gabo do que é seu. Esse gabo do que é seu. Esse aqui, esse gabo do que mandou, foi eu. Na conta. Hum. Esquerdinha, né? Daniel, disse que é jogador Quem? Só bota todo mundo velho na lista No 10 Aí disse que aquela bola branca é a melhor que essa Que é oficial Diga aí, vai entender, né? Que é mais redonda Boa, Jorge Estou estressando Olha o Neio, pesado O Neio está malhando ou está comendo demais? Está engordando Não pensou Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? O ali sem camisa O bicho chegou na hora dos lanços aqui Que eu chutei nele Que o outro lanço eu chutei nele de novo Porque ele não pegou Não, tem que fazer malandagem, senão Pancando toda hora Tem que fazer malandagem, senão E eu só esperando Que engraçado, quando eu chegar nele Topa nele É Eita Não pegou, Rosto Calma, fica sempre com o chão, mano, meter Eita, não peguei de novo Rapaz Foque na bola, rapaz Foque na bola, rapaz Você fica aqui, pô Aqui agora Sim, pô A jureba é aqui, não é aqui não, na frente Aqueles câmeras Vai passar, cai, vaiidos' Cor inclinas Cracão! Cor inclinas! Cor inclinas! Coloca R Vince! Great go, directions! Chep- A rua não aguenta não, pô, fica perto demais lá atrás. Não, fica perto demais não, pô, é duro, gente. Bora, 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 gente, pô aí, ó. Quero, quer que que? Quase segui agora. John, vai cabecear. Um! Que tempo é esse, véi? Bota a crédito aí. É um minuto, é? Tá errado mesmo. Um minuto pra cobrar um escanteio e é dois, é? Pelo amor de Deus, Jorge. Espera um minuto, ainda troca, o cara não sai com o outro, cobrar. Porra! Ai, ai, ai! Aonde? que Daniel é pequeno, porque se ele fosse maior o chute ia pegar na sua cara ia pegar na cara de Daniel, não era? não, ia pegar na cara dele não foi Daniel não, foi ele que chutou não, ele que abiciou e botou a cabeça Daniel? não, foi o Leoncio que foi? vou botar o Ripley aqui acabou!